O secretário me facilitou aqui quando falou dos direitos da personalidade e eu vou começar exatamente de um ponto que ele falou, mas não consigo desenvolver, certamente por causa do tempo. Pela teoria dos círculos concêntricos, nós temos três esferas da privacidade. Nós temos a esfera privada e essa esfera privada, na verdade, é aquela que se aproxima do público, é como a pessoa se comporta em público, quais os aspectos da sua personalidade, os dados pessoais dela que são divulgados. Por exemplo, quando se preenche uma ficha aqui na entrada, o que nós temos é essa esfera privada, sendo divulgada para terceiros. Depois nós temos uma esfera que é da esfera da intimidade. Essa esfera da intimidade, ela é diferente daquela esfera privada, que é mais próxima da pública. Ela é íntima naqueles pontos da personalidade que a pessoa se reserva efetivamente. E o Rubio me dá um terceiro, que seria a esfera do segredo, que na verdade eu não tenho como existente, eu prefiro pensar só em privacidade e intimidade, porque o segredo, no fundo, está dentro da intimidade. Aquilo que a pessoa quer divulgar, aquilo que ela pensa. Então, na esfera da privacidade, nós temos quase uma publicização porque está muito perto, mas ainda pertence à pessoa, porque é direito da personalidade, ou seja, direito da própria pessoa. Agora, na intimidade, não. A intimidade é o núcleo, é aquilo que realmente ela se reserva. É o que passa dentro da casa dela, o que ela divulga só para os amigos íntimos e aquilo que ela não divulga nem para ela mesma, que seria o segredo. Mas eu vou anunciar para vocês alguma coisa que eu já tenho falado há muito tempo nos meus cursos de mestrado, que é a morte da privacidade. Na verdade, a privacidade, com a adventa da internet e com todas as facilidades que ela oferece, tão somente nos pedindo que nós abramos mão da nossa privacidade, essa esfera que fica muito próxima do público, nós matamos a privacidade. Essa que é a realidade. Por quê? O ser humano busca facilidade em tudo quanto é campo. Ou como diria o Freud, na verdade o homem não tem prazer, ele tem diminuição do desprazer, então o que ele busca é sempre essa diminuição de desprazer, tudo que for feito para facilitar a vida dele, ele vai fazer. Então, câmeras de segurança, câmeras de monitoramento de trânsito, Facebook, Twitter, Instagram, etc. É praticamente impossível hoje preservar a privacidade. Então, outro dia uma amiga me falou, mas eu não tenho Facebook, eu falei assim, pouco importa, o seu amigo tem, publica uma foto dela lá, divulga para todo mundo. E não tem como você impedir que seja isso feito. Então, na verdade, não dá mais para falar em privacidade. O que dá para falar é em dados pessoais. Daquilo que pode ou não pode ser publicado, aquilo que a pessoa autoriza ou não autoriza ser publicado. Agora, falar em privacidade num campo desse, e as pessoas abrem mão, e abrem mão porque é bom. Quem está no trânsito quer usar o Waze. Ao usar o Waze, ele abriu mão da privacidade dele. Ou seja, embora o titular do aplicativo seja obrigado a guardar os dados pessoais e não divulgá-los, eles estão sujeitos a ser divulgados. Qualquer pessoa que pegar o celular dele lá e verificar o histórico, sabe exatamente onde ele esteve naquele dia. Inclusive, a mulher dele tem acesso a isso. Por isso, hoje todo mundo coloca o código no seu celular e não abre nem por nada do mundo. Aí ele fala que ele tem uma privacidade. Ou ele, ou ela. Bom, qual a limitação do direito à privacidade? É a limitação que a própria pessoa impõe e é evidente que existe uma colisão de direitos. E direitos fundamentais. Privacidade e segurança, por exemplo. Que é o caso de, em 2001, no ataque terrorista dos Estados Unidos, que o governo determinou que todos os provedores de acesso dos Estados Unidos abrissem os seus dados para todo mundo. E ninguém questionou, inclusive as pessoas que não eram cidadãos daquele país. E nem moravam lá. Agora, a causa era justa? Era justa. Então, na colisão de interesses, o direito de privacidade ou de intimidade pode sim ser revelado. Então, quando nós falamos em direito à privacidade, nós temos tempo de verificar isso. Que não é um direito absoluto como nenhum direito absoluto. O maior direito que nós temos é o direito à vida, que é um direito à privacidade, que é um direito da personalidade. Mas nem esse é um direito absoluto. A partir do momento que nós temos, por exemplo, a possibilidade da legítima defesa, o que, na verdade, faz superar um interesse por outro, ou um direito por outro. Direito à própria defesa e o direito à vida. Bom, a forma de violação da privacidade no meio digital, nós temos desde spam, cookies, e mais a própria pessoa abrindo mão dos seus direitos quanto à sua privacidade e intimidade. O meu tema é dados pessoais, eu falei um pouco de privacidade muito rapidamente. Por quê? Porque dado pessoal integra o direito à privacidade e direito à intimidade. Então, qualquer tipo de informação relativa à identificação da pessoa, aos interesses dela, o que ela é, é um dado pessoal. E esses dados, eles podem ser sensíveis ou não sensíveis. Quando nós falamos em dados sensíveis, são aqueles dados que afetam a intimidade e a vida de relação da pessoa a se divulgar. Por exemplo, dados referentes à saúde. Dados referentes à saúde podem implicar em não realização de um contrato de plano de saúde, um contrato de seguro de vida, ele ser admitido ou não numa empresa. E ainda ontem falava com o Fernando, que esteve aqui da Intel, e ele falou assim, ah, hoje nós podemos colocar no gado para saber a saúde do gado, e podemos colocar na pessoa também. Tem vários executivos aí que estão chipados. E eu lembro que um amigo meu, que era um executivo desse, que ofereceram para ele o chip, ele falou assim, não, coloca num chaveirinho que eu ando no chaveiro. É lógico que são dados sensíveis isso. E uma vez revelados esses dados, pode causar um dano extremo para a pessoa. Então, desde dados referentes à saúde, religião, filiação, política, sexo, são dados que realmente afetam a pessoa e por isso são sensíveis. Sensíveis no sentido de ferir a pessoa de uma forma, na sua personalidade, às vezes irreparáveis. Proteção jurídica nós temos na Constituição Federal, nós temos no Código do Consumidor, nós temos no Código Civil e no marco regulatório, no marco civil regulatório, muito tênue qualquer regulamentação, porque na verdade o que o marco civil faz é regulamentar a possibilidade da pessoa utilizar um instrumento para procurar o seu direito, que é a guarda e locos. Nada mais do que isto, tanto de aplicação quanto de provisão. E no caso de provimento de acesso, dez dias e cinco dias para os demais. Quando nós falamos em banco eletrônico de dados, estrutura de captação e conservação de qualquer dado em meio eletrônico, tratamento de dados. É aquilo que o meu antecessor aqui falou, na verdade nós temos dados desestruturados e o que se faz no tratamento de dados é procurar dar alguma finalidade e alguma utilidade a esses dados. Porque espalhado sem um tratamento, sem uma forma de estratificar e distrair esses dados, também não tem o mínimo sentido. Valor econômico do dado pessoal hoje é de uma importância vital, tanto que se capta dado pessoal de tudo quanto é maneira, desde o preenchimento de um formulário quando nós entramos aqui, até quando queremos utilizar um aplicativo gratuitamente e fornecer os nossos dados. Esses dados, para que ele tenha um valor econômico efetivo, ele tem que ser um dado em massa. Porque se pegar de um ou de outro, sem um conjunto e sem um tratamento, ele também não vale absolutamente nada. E por isso quando nós falamos aí em internet das coisas, o que nós estamos falando é exatamente de dados massificados, ou que seja, um tamanho enorme de dados que possam efetivamente ser utilizados de uma forma econômica. E vejam, na maioria dos casos, essa utilização econômica, ela serve na verdade a dar um conforto para a pessoa. Seja no sentido dela, no caso do gado, por exemplo, com chip ou com um instrumento que meça quantifique a saúde daquele animal, que dê uma prognose de vida daquele animal e qual a qualidade da carne. É terrível falar nisso, mas na verdade é isso que a gente faz. Isso é útil para quê? Para o ser humano e dar maior facilidade. É lógico que isso tem um valor agregado econômico enorme. E isso feito em massa mais ainda. Eu estava lendo a revista da TOTS, eu não costumo ler essas revistas, normalmente é só em sinal e de propaganda, mas ela tem umas matérias interessantes. E uma das coisas que eles falavam lá é da cidade de Santander, que colocou internet nas coisas, desde o asfalto, o lixo, câmeras de vídeo, uma série de aplicativos, e que facilita, por exemplo, se tem um buraco na rua, o cidadão pode usar um aplicativo e a prefeitura vai lá e conserta, arruma, enfim. Mas qual era o temor dessa população, segundo esse artigo da revista? Era exatamente quanto à privacidade. As pessoas tinham medo de divulgar os seus dados, de serem filmados, de serem medidos. E por isso, hesitaram em contribuir com o programa. Mas depois, quando viram, olha, o buraco é consertado mais rápido, o lixo é extraído de forma mais rápida e mais limpa. Aí o cidadão passou, não, espera aí, isso aqui é bom, eu abro mão dos meus dados, da minha privacidade. Por isso que eu estou dizendo, a privacidade morreu e eu estou anunciando a morte dela aqui de novo. Então, quando nós temos isso, eu vou estourar, Sérgio, em três minutos. Uma das formas que mais se utiliza para obter dados do internauta ou de qualquer um que utiliza o aplicativo, é o CUC, ele pode ter finalidades ruins, pode ter finalidades boas. Os bons são excelentes, porque eles avisam desde a chegada de um livro que interessa a pessoa, até como está a sua saúde, enfim. É interessante. Um caso de CUC, um case, que vocês da área econômica gostam muito de TI também. Um case interessante foi o caso da Matel, que colocou um CUC num brinquedo lá, num jogo chamado Coelho Malvado. E esse CUC, ele captava informações de utilização, não só do software, mas alguns da família. E várias pessoas nos Estados Unidos começaram a reclamar e a Matel, que é a fabricante da boneca Barbie, acabou tirando esse CUC de lá para não sofrer um processo. Um caso, uma questão, dados exigidos, política de tratamento, eu vou pular isso aqui, não vai dar tempo de falar. Uma questão que é interessante, venda de dados. Pode vender dados? Desde que o consumidor, aliás, desde que o titular dos dados concorde sim. Em princípio não, ele não pode ser transferido, sem expressa autorização. Quem é o titular do banco do dado é a pessoa, não é o titular do banco de dados. Não é o Facebook, não é o WhatsApp, seja lá quem for. É a pessoa que é dona desse dado. Então só ela pode autorizar que seja transferido de um banco para outro. O fato é que essas informações são captadas de várias formas e a realidade do mercado é que esses dados são colocados, inseridos de dados e são cruzados e tratados e bancos de dados são vendidos e a pessoa nem sabe, até porque, como eu coloco aqui, em alguns casos, ou na maioria dos casos hoje em dia, a autorização é automática quando a pessoa começa a usar o aplicativo. Vejam que hoje, por exemplo, a maioria dos aplicativos, a pessoa pode acessar o aplicativo utilizando a senha de acesso que ele tem no Facebook. e o próprio aplicativo informa, vamos utilizar os dados, seus dados do Facebook e mais de todos os seus contatos. Ou seja, aquele sujeito que não tem Facebook e não quer nada, o nome dele vai parar lá porque ele é um contato seu no Facebook ou um contato seu no WhatsApp. Então, quando nós temos essas questões de dados, eu vou falar sobre dois casos muito rapidamente, porque não tem muito tempo, mas o caso da Apple é um caso interessante, o FBI tentando obrigar a Apple a deixar um backdoor para que o FBI e agências americanas de segurança consigam entrar no aparelho celular e captar informações e dados que tem. No caso, aparentemente seria justificável, porque era de propriedade de um terrorista, e a Apple até disse, olha, se você tivesse ido na casa onde vocês aprenderam, era só colocar na rede sem fio e entraria automaticamente. Agora, se vocês travaram esse negócio, nem eu posso abrir isso aqui. E o fato é que a Apple endureceu, o FBI e as agências americanas também endureceram e agora anunciaram que eles conseguiram um acesso hackeado aos aparelhos da Apple sem que a Apple saiba. A Apple disse que vai melhorar todo o sistema de forma a não permitir que isso aconteça. O que nós temos aqui, na verdade, é um caso extremo de invasão e distração de dados pessoais, numa coisa que conflita muito, e eu vou terminar só falando isso aqui, uma coisa que conflita com algo que foi interessante, que foi julgado pela Suprema Corte americana, que é o caso do, oh, puxa vida, que é o caso Hill versus California. Certificate Horário é um sistema de escolha que a Suprema Corte americana faz o que ela vai julgar ou não vai julgar, ela escolheu julgar esse caso. Qual era esse caso aí? Nesse caso aqui, o Mr. Hilley foi parado por policiais porque ele é uma infração de trânsito. Só que quando foram fazer uma busca pessoal nele, encontraram o celular. Quando encontravam o celular, o oficial de polícia acessou o celular, as informações do celular, encontrou lá trocas de mensagens desse senhor Hilley com outras pessoas que denunciaram que ele participava de uma gangue. Com base nessa prova, ele foi condenado, acho que há 15 ou 20 anos de prisão. E ele interpôs um recurso perante a Suprema Corte americana, dizendo que essa prova era ilegal, porque ninguém poderia acessar o aparelho celular dele sem a autorização dele. E a Suprema Corte, ao meu ver, corretamente, e ela fundiu dois casos, esse do Hilley e um outro caso que aconteceu também nos Estados Unidos, que eu não me lembro onde, ele fundiu os dois julgamentos. E diz o seguinte, o aparelho celular é como se fosse a residência da pessoa. As informações que a pessoa coloca no seu aparelho celular, os dados que ela coloca ali, é como se fosse a casa dela. É como se alguém, como o oficial tivesse entrado na casa dele para uma finalidade, por exemplo, para verificar se tinha algum criminoso na casa e começasse a fuçar as gavetas dele e dali extraísse uma pasta e a partir daí incriminá-lo. Então a Suprema Corte não permitiu que isso fosse feito e não deixou extrair os dados. Mas em contraposição, nós temos a questão lá do FBI tentando impor à Apple que possibilite com uma backdoor aberta, que pode ser hackeada não só pelo FBI como por qualquer outro hacker, colocando em segurança todos os dados pessoais das demais pessoas. Pessoal, com isso eu encerro a minha participação e agradeço e desculpe, aí se falei muito rápido, e se estourei o tempo também, Sérgio. Obrigado. Aplausos. Aplausos.